Bom, essa é a segunda parte do vídeo Agora estamos aqui na EPTG Completamente parada Infelizmente está completamente parada Estamos aqui com o equipamento do cliente Aqui o equipamento do cliente Para instalar lá esse vídeo porteiro E vamos ver aí que horas a gente vai chegar lá Agora deve ser umas 8 horas Eu acredito que iremos chegar no Lago Norte Umas 9, 9 e meia Porque está difícil mesmo o trânsito Beleza pessoal, finalmente estamos chegando no local Muita chuva hoje Vai ser complicado trabalhar hoje Ouvindo certinho? Certinho aí, ouvindo? Ok Ok E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal